Olá amigos e amigas de Alagoinhas e Região, aqui quem está falando é Márcio da Linha B, estamos diretamente da estrada que foi inaugurada no trecho Araçá de Tanagra, fruto da luta do nosso movimento popular acesso à linha verde, que juntos conquistamos a partir de um abaixo-assinado com 30.690 assinaturas para ligar Alagoinhas e região às praias. E quero nesse momento convidar você para juntos fazermos um passeio por essa estrada com imagens aéreas produzida pela empresa Videolive. Vamos lá? Nos acompanhe! Essa é a homenagem ao meu amigo Márcio da Linha Verde, com essa canção linda de Del Feliz. Unicertão e mar, sobres a paixão, luar e luz da aurora O movimento linha verde quer o direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios, o sertão quis te encontrar De um jeito nordestino sonhador, então alguém usou um lutar Cidadão, está em teu querer a construção da história Fazer do movimento linha verde uma vitória Nosso anseio sente a direção, juntos na vontade de vencer Todo mundo junto nesse sonho, transformando a união em poder Tudo nasceu em Alagoinhas, a comunidade quis participar Verde é o sinal da esperança, a nossa estrada vai chegar Márcio levantou esta bandeira E fez o povo se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas No maior movimento popular Cidade de Araçais e Itanagra Fazem parte dessa ligação Na busca do progresso e do lazer Direito da nossa região Andresson Costa, o sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Mini sertão e mar, só brisa, paixão, luar e luz da aurora O movimento linha verde quer o direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios O sertão quis te encontrar De um jeito nordestino sonhador Então alguém usou o lutar Cidadão, está em teu querer a construção da história Fazer do movimento linha verde uma vitória Tudo nasceu em Alagoinhas A comunidade quis participar Verde é o sinal da esperança A nossa estrada vai chegar Márcio levantou esta bandeira E fez o povo se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas No maior movimento popular Cidade de Araçais e Itanagra Fazem parte dessa ligação Na busca do progresso e do lazer Um direito da nossa região A todas as cidades envolvidas E também ao povo lutador Linha verde é a conquista que ilumina A alma nordestina e seu valor Linha verde é a conquista que ilumina A alma nordestina e seu valor Grande Márcio da linha verde Um homem que conseguiu ligar Alagoinhas As praias Com mais de 30 mil assinaturas Márcio da linha verde Essa é a homenagem ao meu amigo Márcio da linha verde Com essa canção linda de Del Feliz Unir sertão e mar Sobres a paixão Luar e luz da aurora O movimento linha verde quer O direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios O sertão quis te encontrar De um jeito nordestino sonhador Então alguém os vão lutar Cidadão está em teu querer A construção da história Fazer do movimento linha verde Uma vitória Nosso anseio sente a direção Juntos na vontade de vencer Todo mundo junto nesse sonho Transformando a união em poder Tudo nasceu em Alagoinhas A comunidade quis participar Verde é o sinal da esperança A nossa estrada vai chegar Márcio levantou esta bandeira E fez o povo se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas No maior movimento popular Cidade de Araçais e Itanagra Fazem parte dessa ligação Na busca do progresso e do lazer Direito da nossa região Anderson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Mini sertão e mar Só brisa, paixão, luar e luz da aurora O movimento linha verde quer O direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios O sertão quis te encontrar De um jeito nordeste no sonhador Então alguém usou lutar Cidadão, está em teu querer A construção da história Fazer o movimento linha verde Uma vitória Tudo nasceu em Alagoinhas A comunidade quis participar Verde é o sinal da esperança A nossa estrada vai chegar Márcio levantou esta bandeira E fez o povo se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas No maior movimento popular Cidade de Araçais e Itanagra Fazem parte dessa ligação Na busca do progresso e do lazer Um direito da nossa região A todas as cidades envolvidas E também ao povo lutador Linha verde é a conquista que ilumina A alma nordestina e seu valor Linha verde é a conquista que ilumina A alma nordestina e seu valor Grande Márcio da linha verde Um homem que conseguiu ligar Alagoinhas Às praias Com mais de 30 mil assinaturas Márcio da linha verde